Matem ela Mata, cadê a perda dela? Ela sumiu. Os clones eram só uma distração. Você baixou a guarda e tudo acaba agora. Diga adeus. Por hoje é só, Lolly. Nosso treinamento fica para outra hora. Ai, meu Deus. Vamos lá. O que foi dessa vez? Espero que seja importante. Então quer dizer que vai começar mais cedo esse ano? Não. Mas não iria ser na Mata do Leste. Mas não importa. Eu vou amar fazer isso na minha mata. Só de pensar no som dos gritos vai ser música para meus ouvidos. Nossa. Então é melhor começar logo os preparativos. Espera. Mas eu não tenho ninguém para indicar. Indicar para quê? Você. O que que deu? Vou indicar você para fazer a prova das bruxas. Prova das bruxas? É uma prova que acontece todo ano. As bruxas da Mata do Norte, do Sul, do Leste e do Oeste. Cada uma delas indica um aprendiz para fazer a prova das bruxas. E quem passar deixa de ser uma mera aprendiz e se torna uma verdadeira bruxa. Deixar de ser uma mera aprendiz e finalmente se tornar uma bruxa? Eu quero. Mas tem um problema. Qual? Você não está 100% preparada para fazer essa prova. Quem disse que não? É. E quem liga vai ser divertido. Me encontra perto da minha caverna. Eu vou na frente. Vou fazer sua indicação para o conselho para você fazer a prova. Tá. Nossa. Imagina. Você é considerada como uma bruxa de verdade. Nossa. Eu estou com fome. Deixa eu ver como é que anda meu feitiço e transformar as coisas em comida. Eu preciso de alguma coisa para fazer virar comida. Aqui. Achei. Esse pedaço de madeira serve. Rararararará. Em um comendo esse tronco vai virar. Eu consegui. Nossa. Isso aqui está horrível. Ai. Eu acho que eu vou vomitar. Quem é você? Meu nome é Estela. Sou da Mata do Norte. E vim aqui para fazer a prova das bruxas. Ah. Você é aprendiz da bruxa do Norte. Sabe onde eu encontro a coca? Eu estou indo me encontrar com ela agora. Eu te levo lá. Bro. Não muito longe dali. Tinha mais um aprendiz de uma região chegando. Mas esse estava sendo perseguido por um caçador. Para tentar despistar o inimigo. Ele subiu em uma árvore. Caçadores do Sul. Raça miserável. Eu acho que eu despistei ele. Então essa é a Mata da Coca. Eu preciso achar água. Finalmente. Estava morrendo. Ele foi beber água logo no Yashu da Yara. Hoje não é o seu dia de sorte. Ela com certeza vai afogá-lo. Que canto é esse? Enquanto isso. Enquanto isso estava acontecendo. Eu estava na minha caverna. Indicando a Loli para o conselho. Para que ela possa fazer a prova das bruxas. E representar a Mata Central. Quando a bola de cristal começou a piscar. Que nem uma louca. O que foi bola de cristal dessa vez? Sim. O que é que tem? Só é a Yara que vai afogar mais um humano. Espera. É um dos aprendizes. Merda. Não posso deixar que a Yara afogue ele. Para de cantar agora, Yara. O que é que eu estou fazendo aqui? Ei, você. Você está aqui para fazer a prova, certo? Sim. Acho melhor você sair daí. Senão ela vai te arrastar para o fundo do riacho. Vamos esperar aqui. Minha aprendiz está vindo para cá. Ah, falando nela. Ela está vindo com alguém. Com o carro, meu nome é Estela. Estou aqui para fazer a prova das bruxas. Ok, agora só está faltando Aprendido Leste e Aprendido Oeste. Descansem, porque vocês não vão ter tempo para fazer isso quando a prova começar. Ah, Loli, por que você não mostra a mata para eles? Bem, por onde vocês querem começar? Eu prefiro conhecer a mata sozinha. Nossa, que antissocial. E você? Eu estou morrendo de fome. O que tem para comer aqui? Sorte sua que eu sendo e fico as melhores frutas daqui da mata. Venha por aqui. Olha lá. Fica embaixo dela, eu vou derrubar com magia. Aquela para está ótima. Segura a minha cava para mim. Então, você é de que região? Sul. Como é lá no sul? Normal. Diferente daqui, lá é bem maior. E como você sabe que lá é maior do que aqui? Por acaso você já me viu? Não, mas dá para perceber pelo tamanho. Quem é aquela? Quem é você? Eu achei que vocês iriam me agradecer por ter salvado a vida de vocês. Salvado a gente. Sim, ele estava mirando para vocês dois. O alvo era um de vocês. Caçadores aqui na mata. E você quem é? Meu nome é Múfia. Indicada da Mata do Oeste para fazer a prova das bruxas. Certo, mas o que esse caçador está fazendo aqui? Pela besta dele, ele é caçador do sul. E como você sabe disso? Porque eu já fui caçadora, né? Hum, interessante. Tem alguma coisa para nos falar para a gente do sul? Ok. Ele estava me seguindo. Por quê? Não é óbvio. Eles são caçadores. Ganham para capturar seres como a gente. Você já foi caçadora, deveria saber. Por que você não me disse nada antes? Porque eu achava que tinha despichado ele. Eu não sabia que ele estava aqui na mata ainda. Certo, já que estão todos aqui, a prova começa ao anoitecer. Vocês terão a noite toda para colocar tudo aquilo que aprenderam em prática. Quando o primeiro raio de sol surgir pela manhã, aqueles que ainda estiverem vivos, passam na prova. Espera, a gente vai passar a noite aqui na mata? Essa é a prova? Sim. Logo à noite, que é a hora do lobisomem, a mula se encabece e outras mil criaturas? Sim. Mas eu achava que a prova era escrevendo. Você achava o que? Que era a prova de fadas? Bem-vindo ao mundo das bruxas. Vocês já podem ir para o centro da mata. Esperarem o cair da noite. Assim que vim, a prova começa. E assim eles fizeram. Foram para a profundeza da mata. Esperar o cair da noite. E ele veio. A noite mais escura que a mata já viu. E logo em seguida, a prova começou. Agora é cada um por si. A prova das bruxas começou. O relógio da mata batia meia noite. Quando a aprendiz do oeste começou a caçar os outros aprendizes. E a primeira que ela achou foi a localização da aprendiz do norte. Ela queria se livrar de todos para ser a única a passar na prova. Então em cima de uma árvore, ela ficou de tocaia. Esperando a do norte passar. E ela passou. E sem nenhuma experiência na noite. Ela foi a primeira vítima da aprendiz do oeste. Morre logo, sua desgraçada. E assim ela conseguiu matar a aprendiz do norte. A mata agora ficou mais perigosa com ela. Quem será a próxima? Ai meu Deus, como tá escuro. Não dá pra ver nada. O que foi isso? Eu não acredito. É um fantasma da noite. Ele não me viu. Acho melhor eu sair daqui. Ai meu Deus, eu não tava com a cabeça quando aceitei fazer essa prova. Merda. O lobisomem. O lobisomem. O lobisomem. O lobisomem. O lobisomem. Ai que susto, é você. Sim. Você ouviu o lobisomem. Sim, foi aqui perto. A Loli deu sorte de encontrar o Aprendiz do Sul. Mas logo em seguida, o lobisomem apareceu. Sorte dela que ele foi atrás do Aprendiz do Sul. Ele tentou ao máximo se afastar da fera, mas ficou muito perto de outra. Ela já estava à sua procura na mata. Tava seguindo o rastro dele e ver ele assim vindo de bandeja. Foi maravilhoso. Essa prova só tem espaço para uma região. A região do Oeste. A sorte dele foi que ele não se afastou 100% do lobisomem. Ele estava no seu rastro. E quando ele chegou no local, a primeira pessoa que ele viu já atacou. E foi a Aprendiz do Oeste. Amanheceu na mata. A primeira etapa da prova tinha chegado ao fim. Sim, eu menti. Quando eu falei que a prova ia acabar quando amanhecesse. A primeira fase da prova era passar a noite na mata. A segunda fase vai ter. Se alguém estiver vivo, eu estava à procura dos Aprendizes. A primeira que eu achei foi a Loli. Mas ela estava desacordada. Loli. Tá viva? Amanheceu. Eu não posso acreditar que ela dormiu no meio da mata. Você dormiu aqui. Nossa, eu acabei apagando. Eu só me lembro que eu encontrei o Aprendiz do Sul. E logo em seguida apareceu o lobisomem. Cuca, cadê os outros? Não sei. Eu saí da caverna agora. A única que eu encontrei foi só você. Fica aqui. Vou ver se acho mais alguém. Nossa, minha boca tá cega. Eu preciso de água. Mas enquanto a Loli estava se refrescando, alguém se aproximava. Era o Aprendiz do Sul. Ele também tinha sobrevivido. Você é louco? Eu quase quebrei seu braço. É, eu percebi. Mas que bom que você sobreviveu. E os outros, será que sobreviveram? A do Oeste, o lobisomem matou. A desgraçada tentou me matar ontem à noite. Por quê? Não sei. Ela colocou na cabeça que o Oeste é seu campeão desse ano. Eu acho que ela planejava matar todos os Aprendizes. Acunca, vamos. Os únicos que sobreviveram foram só vocês. Eu encontrei parte do Corpo da Aprendiz do Oeste. E logo abaixo, o Corpo da do Norte. Vamos lá inicio à segunda etapa da prova. Espera aí. Como assim a última etapa? Ainda tem mais? Sim. E começa agora. Agora? Mas a gente nem descansou direito. Se você quiser desistir, tudo bem. O Aprendiz do Sul fica como o campeão desse ano. E você pode tentar o ano que vem. Eu passei a noite na mata pra desistir agora. Não. Eu não desisto. A segunda etapa da prova vai ser o quê? Um combate entre vocês dois. Começa quando? Começa agora. Eu não vou aliviar pra você só porque você é uma garotinha. E eu não vou aliviar pra você só porque você é um babaca. Dá pra ver que os dois estão no mesmo nível. Essa não. Ele conseguiu pegar a Loli. Vamos lá, Loli. Sai dessa. Mostra pra ele o que você aprendeu. Mostra que o seu treinamento não foi vão. Não dava pra acreditar. Mas aconteceu. Ele matou a Loli. Eu não posso acreditar. Loli. Você era legal. Pena que teve que ser assim. O Sul venceu. Ela sumiu. Está me procurando. Ou me procurando. Outra dela? Não pode ser. São clones. Mas como ela aprendeu a fazer clones. Eu nunca ensinei ela. A que nível a Loli chegou? Eu estou aqui. Não eram clones sólidos. Ela usou magia para refletir duas miragens dela. Enquanto a verdadeira estava escondida. Pronta para atacar. A magia dele veio do colar. Foi tudo uma distração. E o aprendiz do Sul caiu direitinho. Ela também descobriu a fonte do poder dele. Depois ela apagou ele. E foi assim que a Loli conseguiu se tornar uma bruxa. Agora não tem volta mais. Inscreva-se no canal da Tietchan Kuka. Então...